Saúde, oração e considerações Algumas atitudes nossas são muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Um modo de vida saudável, buscando ter uma alimentação nutritiva, uma atividade física, moderação nas coisas. E é fundamental ter uma postura positiva diante da vida, cuidando dos pensamentos e ações, buscando estar sempre cheio de gratidão, bons pensamentos e proatividade. Precisamos dominar a nossa mente e o nosso corpo. Se depender deles, ficaremos quanto mais inertes, melhor, e quanto mais fraca e farta a alimentação, melhor. Precisamos dominar isso. No início é sacrificante e difícil, mas em breve o nosso corpo e mente, que são extremamente adaptáveis, logo se acostumam e isso será um grande prazer. Também, a fé de saber que não temos controle sobre tudo na vida, traz a tranquilidade de viver em paz. Cuide de não pensar, nem falar, nem ler e ver sobre doenças. Foque sempre na saúde, no que traz bem-estar, se una a pessoas que buscam uma vida saudável, dinâmica e feliz. Se afaste de pessoas que gostam de falar de suas doenças e mazelas. Ou busque mudar de assunto quando estiver junto com elas. E rejeite qualquer estilo de vida abusivo e degenerativo. Todos os dias pela manhã, pense em tudo isso que foi dito e assimile como sendo a sua nova verdade. Vivendo assim, saiba que a sua parte para a manutenção da sua saúde está sendo feita. O resto não está sob seu controle. Se por acaso você estiver passando por algum problema de saúde, faça esta oração. Vamos lá? Senhor meu Deus, venho ao teu altar neste momento deixar dos teus pés a minha saúde. Tua palavra diz em Isaías 53 que Jesus tomou para si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nome desse Cristo, que trouxe vida e cura através do seu sangue derramado, que eu tomo posse dessa palavra. Com toda a força do meu coração e toda a fé que há em mim, ó meu Senhor. Se a minha enfermidade foi causada por minhas ações, escolhas ou negligência, eu te peço perdão, Senhor. Nem sempre calculamos a força das consequências de nossas escolhas. Somos imprudentes por vezes. Peço que tire de mim todo o peso dessa culpa e todo o resultado infeliz, mas que fique plantado em mim o aprendizado dessa experiência. O Senhor é o Deus que do nada criou todas as coisas. O Senhor é o Deus que me criou e estabeleceu toda a minha organização física. Com esse poder criador supremo, te peço, Senhor, que se for de Tua vontade, restabeleça e reconstrua todo o meu organismo. Que o Teu poder criador e curador passeie por todos os meus átomos, células, sistemas, órgãos, membros, ossos, músculos e pele. Que o Teu sangue venha lavando, limpando e curando todo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Reestruturando todo o meu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Que esse processo seja completo, Senhor, me trazendo a cura integral. Me cubra de vitalidade e amor, para que a partir de agora eu possa me encher e espalhar saúde por onde eu passar. Que o Senhor possa derramar esse farto óleo de vida e saúde sobre mim e que o meu cálice transborde a todos os meus irmãos. Eu peço também, Senhor, pela saúde de... Diga o nome de alguém que esteja doente. Que o Senhor possa atendê-lo, atendê-la em suas necessidades. E estendo essa oração a todos os hospitais, clínicas, laboratórios e casas de recuperação. Aos quais as pessoas estejam precisando da Tua presença e de cura. Esteja comigo agora, Senhor. Que o Espírito Santo possa fazer morada nesse meu novo corpo limpo, puro, curado e perdoado. Estabelecer saúde e vida, para que eu possa cumprir com alegria, paz e completude o tempo que me é devido aqui na Terra. Muito obrigado por tudo, meu Deus e meu Senhor. E que o tema saúde seja resolvido e estabelecido em minha vida. Muito obrigado, Senhor, da saúde, da vida, do bem-estar, do amor e da alegria. Que assim seja sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto